E tem babado fortíssimo rolando na Globo, eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito, mas muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei, hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. A vida de contas, você já sabe, né? Tudo que rola dentro e fora dos reality shows, as principais notícias do mundo dos famosos, tudo aquilo que você viu picado aí pela internet e não entendeu nada? Calma, eu tô aqui pra te explicar. Eu Juliana Nogueira junto com todas essas informações, coloco elas em ordem cronológica e te conto tim-tim por tim-tim. Aqui eu já contei, tem muito conteúdo pra você. Tem vídeo longo, tem vídeo curto, todos os dias com todas as informações que você precisa saber. Então não perde o tempo, vai, se inscreve. É só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo, ativar todas as notificações que daí pronto, anjinho. Você não perde mais nenhum lance, tá? Mas agora cola aqui, já deixa o seu like que eu vou te contar todas as notícias. Olha só. Pois muito que bem, a separação de Vitor Pecorário segue rendendo, minha gente. Isso porque a Renata, ex-mulher dele, usou as redes sociais na noite de ontem pra dizer que recebeu uma advertência do advogado do Vitor por expor a traição dele com a Rayane, que é a ex-mulher do Latino, né? A defesa do Vitor enviou uma advertência legal pra mãe das duas filhas que eles têm juntos e dizendo que ela pode responder processo por divulgação de mensagens indevidas. Ela leu, sem medo. Presidenta senhora Renata Miller, gostaria de pedir por gentileza e encarecidamente para que as mensagens e notícias a respeito da dissolução da união estável com o senhor Vitor Pecorário sejam cessadas uma vez que o mesmo é uma figura pública e as mensagens expõem a vida íntima do casal. Fica a advertência legal por se tratar de um assunto íntimo e de pessoas públicas, podendo vir a responder por medida cível e criminal. Ela ainda disse, que piada, ele quer falar, mas quer que eu me cale? Piada, pode vir quente que eu tô fervendo o bebê. Isso que nem rebati as difamações que ele tem feito a meu respeito ainda, hein? Quem deveria pagar é você. Na semana passada, a Renata fez um pronunciamento nas redes sociais dando detalhes de como descobriu toda essa traição, né? Foi o maior babado. Mas olha só, a Sônia Abrão voltou a falar sobre uma briga que ela afirma ter acontecido entre a Ana Maria Braga e o Louro Mané. Depois de noticiar esse suposto desentendimento no A Tarde é Sua na Rede TV e ser desmentida pela Ana Maria Braga durante uma edição do Mais Você, a Sônia Abrão se defendeu e afirmou que a Ana mentiu para se proteger dos ataques. E ela disse, eu tô falando a verdade, o meu programa tá falando a verdade, nosso repórter tá falando a verdade. Quem mentiu foi ela, porque era conveniente para ela fazer isso. Afinal, a situação era bem complicada se ela não passasse um pano no ar. As coisas poderiam ficar mais difíceis. Isso tudo a Sônia Abrão falou no programa do Ratinho da segunda-feira ontem. Eu entendo a atitude dela, mas eu não aceito. Eu acho que seria muito mais tranquilo falar, olha gente, aconteceu, me desculpe, foi um momento de nervosismo, a fase tá difícil, eu cada vez que olho pro Louro... Isso até chegou a falar, mas ela não foi sincera, ela só se justificou. Mas ela tá mentindo e nós estamos falando a verdade. Segundo o Alessandro Lobianco do A Tarde é Sua, a Ana Maria teria rejeitado o Louro Mané em algumas situações dos bastidores do Mais Você. E em uma delas teria acontecido depois da gravação de um merchan pra uma marca de perfumes. O ator, Fábio, que é o intérprete do Louro Mané, teria deixado os estúdios chorando por ter sido repreendido pela Ana Maria Braga. Ele, o Alessandro Lobianco, ainda disse que a Ana estaria incomodada em dividir as campanhas publicitárias com ele e se queixava porque ele não estaria antenado nos principais acontecimentos da internet e de todo mundo na hora da passagem de texto. Tenso, né? Bom, mas olha só. A Melody usou as redes sociais ontem, segunda-feira, pra comemorar o sucesso da sua música e também dar um breve recadinho pros críticos de plantão. Ela, que usa a Anitta como inspiração há bastante tempo, ainda deu uma alfinetada. O pessoal diz que ela tá querendo aparecer. Eu passei aqui pra falar um pouquinho com vocês, meu. Sou muito grata a todo mundo, meus fãs e meus haters também, gente. As críticas são boas, sim, pro lado positivo da carreira, porque, querendo ou não, eles estão falando de você. Falem bem ou falem mal, mas estão falando de mim, né? E, gente, hoje em dia nós somos o top 1 no Brasil, a música mais ouvida no Brasil. E também somos brasileiros mais ouvidos no global. Eu, a Ana Castela e o Cris, gente. E, olha, só agradecer a todo mundo, com certeza, aos fãs, aos haters, a todo mundo, gente. Óbvio, gente, eu já entrei outras vezes nas playlists com outras músicas, na Global também, com Assalto Perigoso, no Batidão, Tô Bem Tô Zen, que tem 200 milhões e tudo mais. Enfim, gente, só que sempre vai ter as críticas aí, o povo falando, ah, mas é por causa de só o fulano. Enfim, gente, continuando. Sempre vai ter pessoas pra te apontar, pra falar, olha, você conseguiu por causa disso, por causa daquilo, e colocar desculpa. Mas eu espero realmente que as pessoas comecem a reconhecer mais o nosso trabalho, que não é fácil e não é pouco. A gente trabalha bastante pra conseguir alcançar nosso sonho. E, assim, gente, vocês viram aí que a gente atravessou até a Anitta, que é uma pessoa que eu admiro muito. E, gente, muita gente fala assim, ah, como é que você lida com os haters, com as críticas? Assim, gente, fazendo muita música, fazendo mais clipes, divertindo o povo e mostrando números, gente. É isso aí, eu quero agradecer a todo mundo, aos meus fãs, aos haters, a todo mundo. Bom, mas agora cata esse babado. A Emília Araújo se tornou uma verdadeira dor de cabeça pra Record. Segundo o Gabriel Perlini, ela mais uma vez foi convidada pra integrar o elenco de A Fazenda. Agora a Fazenda 14, né? Ela que venceu o BBB 17. E ela teria feito uma série de exigências e ainda vem debochando de todo o holofote que recebeu nas últimas semanas por conta do reality. E confessou que passou a fechar mais contratos publicitários nas suas redes sociais. A condo Gabriel Perlini, né, teria confirmado que sim, que ela ia. E o empresário dela, inclusive, teve recentemente na Record pra tratar da participação dela na Fazenda 14. Mas o contrário, né, e todo o contrato, toda essa questão de fato, ainda não foi assinada. Tudo porque ela tem uma série de exigências que vem dificultando toda essa negociação, inclusive o cachê. A verdade, segundo o Gabriel Perlini, é que a Emily não quer entrar no programa, mas tem tirado proveito de toda essa situação por conta dos contratos publicitários que vem fechando nos últimos dias, decorrente de toda essa exposição que ela ganhou pelas negociações da ida dela pra Fazenda. Fato é que a Emily estava bem apagada e ninguém falava mais sobre ela, nem mesmo nos tempos que ela estava apresentando um programa na RedeTV. Aliás, a tática usada por ela é a mesma que ela aplicou no ano passado, quando recebeu, sim, um convite da Record pra entregar o elenco de A Fazenda 13. Ela chegou a pedir um afastamento temporário das gravações do falecido topzera lá da RedeTV e deu uma assumida. Mas a direção da emissora obrigou ela a retornar ao trabalho e passou a divulgar oficialmente que ela seguia, sim, contratada e com uma agenda cheia de compromissos. Ela precisou voltar ao trabalho a bastante contragosto, tá? Pouco tempo depois, a atração foi cancelada, ela ficou sem emprego e o quê? Esquecida. Agora o pessoal tá dizendo que ela tá aproveitando aí o quê? Pra aparecer. Será-se que agora ela vai pra Fazenda 14? Mas, meu anjo, agora cata esse babado. A dona Globo tá com um problemão daqueles. Tá toda bugada. Todos os arquivos de imagem da emissora sumiram. Eu tô chocada. Mas olha só, tem um timaço salvando o mundo desse possível caos, tá? Até o Ana Maria Brog apareceu. Inclusive, Brog, saudade de te ver nas tretas, meu anjo. O que aconteceu? Saudade de 2017. Era eita atrás de bicho. Pois muito que bem, olha só. Essa semana o Novelay chegou com o remake mais babado que vocês podiam esperar. E eu vou te dar aí três dicas pra você talvez descubra quem é. Tem Helena, tem Leblon. Sim, é Manuel Carlos. Tem romance e tem drama. Afinal de contas, é um clássico. E tem o quê? A Django Herro. A Django Herro. Sim, a música da Camila. Camila, aliás... Com quem será que tá esse super personagem, minha gente? Quem será que incorporou Camila? Bom, mas vem que eu te ajudo a descobrir. Claro, é claro que é Laços de Família esse clássico da televisão. Toda segunda-feira, aqui no YouTube, no canal da TV Globo, às 20 horas, tem um remake. E essa semana, você já sacou, né? É Laços de Família. Tá imperdível. E pra ajudar a conferir esse remake sensacional, é só clicar no card que tá aparecendo agora, aqui no final do vídeo, ou aqui nos cards de informação que você também vai poder assistir, tá? Vai lá e descobre você também. assiste esse remake e, antes de mais nada, pega a pipoca, porque tá babado. Depois volta aqui e me conta o que você achou. Beleza? Faz muito que bem. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho